O que é o Espaço Deco? O que é o Espaço de Apoio a Pessoas Idosos? Bom dia, doutora Isa, como está? Bom dia, um cumprimento a todos aí em estúdio e a todos os que nos ouvem. Muito bem, e a-lhe pôr assim de questão, o que são os serviços de apoio a pessoas idosos? Pois bem, antes de mais, assinalou-se ontem o Dia do Idoso e tendo em conta o índice de envelhecimento que caracteriza o nosso país, e nomeadamente a nossa região, consideramos que abordar este tema seria então uma mais-valia para os nossos ouvintes. O que são os serviços de apoio a idosos? São um conjunto de respostas de apoio social, cujo objetivo é privilegiar, através de serviços e equipamentos adequados, a manutenção dos utentes no seu meio familiar e social e promover também o apoio às famílias. Muito bem. Entretanto, o que é que, quais são os tipos, digamos assim, de respostas sociais que estão disponíveis? É assim, em função das necessidades e do grau de autonomia das pessoas idosas, existem oito tipos de respostas sociais a que é possível aceder. Temos o serviço de apoio ao domiciliário, os centros de convívio, os centros de dia, os centros de noite, acolhimento familiar para pessoas idosas, as estruturas residenciais e centros de férias e de lazer. Relativamente ao serviço de apoio ao domiciliário, baseia-se na prestação de cuidados e serviços a famílias ou a pessoas que se encontrem no seu domicílio em situação de dependência física ou psíquica e não podem assegurar, seja temporária ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas ou a realização das atividades instrumentais da vida diária e que não disponham efetivamente de apoio familiar para este efeito. Tem como objetivos melhorar a qualidade de vida das pessoas e também da família, contribuir para a conciliação da vida profissional e familiar do agregado familiar, garantir cuidados e serviços adequados às necessidades de cada utente, reforçar as capacidades e competências das famílias e dos cuidadores, facilitar também o acesso a serviços na comunidade onde estes estão inseridos, evitar ou adiar ao máximo recursos, estruturas residenciais, contribuindo sempre para a manutenção dos utentes no seu meio de vida natural e também contribuir para a preservação de situações de dependência e promovendo sempre a autonomia da pessoa. Depois, relativamente aos centros de convívio, este é uma resposta de apoio a atividades sociais, recreativas e culturais, que normalmente são organizadas e dinamizadas com a participação ativa destas pessoas idosas, residentes numa determinada comunidade. Tem como objetivos prevenir a solidão e o desenvolvimento dos utentes, que muitas das vezes caracteriza esta faixa etária, incentivar a participação e a inclusão na vida social local destes idosos, fomentar também as relações intrapessoais e intragerações nesse local e também aqui contribuir para retardar ou evitar o tal internamento em instituições. Já os centros de dia, por sua vez, prestam um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção no meio social e familiar das pessoas com 65 ou mais anos, que precisam dos serviços prestados pelo mesmo. Tem aqui como objetivos assegurar a prestação de cuidados a serviços adequados à satisfação das necessidades e expectativas de cada utente. Também nos centros de dia temos como objetivo prevenir situações de dependência, promovendo sempre a autonomia e promover também as relações pessoais e entre gerações. favorecer sempre a permanência da pessoa idosa no seu meio habitual e também retardar aqui o internamento em instituições e promover também estratégias de desenvolvimento da autoestima, da autonomia e da dependência pessoal do idoso. Relativamente aos centros de noite, estes caracterizam-se por ser uma resposta social que funciona, tal como o nome indica, em equipamento e acolhimento noturno. São dirigidos a pessoas idosas que até são autónomas no seu dia-a-dia e permanecem no seu domicílio, mas depois, por situações de solidão, de isolamento ou de insegurança, necessitam de um acompanhamento mais frequente durante a noite. Então aqui temos como objetivo acolher durante a noite pessoas com autonomia, assegurar o seu bem-estar e segurança e fomentar a permanência do utente no seu meio normal de vida. O acolhimento familiar, por sua vez, já é uma resposta social em que consiste em integrar temporariamente ou permanentemente a situação de cada um, as pessoas idosas em famílias capazes de proporcionar um ambiente estável e seguro quando isso já não acontece no seu meio normal. Aqui temos como objetivo acolher pessoas idosas que se encontrem em situação de dependência ou de perda de autonomia, que vivem isoladas, sem apoio social ou familiar e que se encontrem também numa situação de insegurança. Outro dos objetivos é garantir à pessoa acolhida um ambiente social e familiar e afetivo propício à satisfação das suas necessidades e sempre tendo em conta o respeito pela sua identidade, personalidade e também a sua privacidade. Também aqui temos, tem como objetivo principal retardar ou evitar o internamento em outras instituições. As estruturas residenciais são respostas destinadas ao alojamento coativo de utilização temporária permanente. Ou seja, aqui estamos a referir-nos aos lares como são normalmente chamados. Os lares têm como objetivo proporcionar serviços permanentes e adequados aos problemas biopsicossociais das pessoas idosas, contribuir sempre para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo, criar condições que permitam preservar e incentivar a relação intrafamiliar e potenciar também a integração social. Por último, também temos aqui a questão dos centros de férias e lazer, que já é uma resposta um bocadinho diferente, pois é destinada a todas as faixas etárias da população e à família na sua globalidade, para a satisfação de necessidades de lazer e de quebra da rotina, que é essencial ao equilíbrio físico de todos nós. Os objetivos passam por profissionais, estadias fora da sua própria rotina, o contacto com outras comunidades e espaços diferentes, vivências em grupo como forma de integração social, a promoção do desenvolvimento do espírito de interajuda e fomentar também capacidade criadora e do espírito de iniciativa. São estas as respostas sociais que os idosos em Portugal podem usufruir. Muito bem. Ó doutora Isa, e o que é que nós podemos fazer, digamos assim, antes de decidir por um dos apoios ou das instituições? Existem efetivamente algumas dicas que nós achamos interessantes reter antes de um idoso ou da família, quando este não tem capacidade para o fazer, decidirem por um apoio ou por uma instituição específica. Antes de mais, deverá sempre visitar várias instituições, por só assim terá um espectro mais alargado das opções que têm disponíveis. Depois, se achar interessante, pode questionar a possibilidade de fazer uma experiência, por exemplo, de uma semana. É certo que terá, provavelmente, que pagar a estadia dessa semana, mas terá a oportunidade de conhecer os outros utentes e a dinâmica da instituição. Informe-se sempre sobre o regulamento interno e o contrato de prestação de serviços, os critérios de seleção dos candidatos e se efetivamente já há uma lista de espera e se esta existir, se há uma data previsível de entrada, o valor da mensalidade, quais está e se existem com participações do Estado para as pessoas com menos capacidades, quais os serviços incluídos no contrato e respectivos custos. Também se deverá sempre informar sobre se é preciso deixar alguma calção inicial, as respostas sociais que desenvolvem e que serviços estão incluídos, quais as atividades de animação e lazer. Isso pode haver a participação das famílias, se pode ser ouvido se necessitar e se achar que precisa de um assistente social ou de um psicólogo. Também deverá perguntar se estão incluídos serviços de saúde, como por exemplo de enfermagem, medicina, muitas vezes também de fisioterapia. Se pode continuar a ser seguido pelo seu médico de família e se achar que por bem o deve fazer e como estão organizadas as visitas dos familiares e dos amigos. Depois também ao fazer a visita aconselhamos a terem atenção àqueles aspectos que às vezes podemos achar que são insignificantes, mas que para quem está a viver dia a dia são de extrema importância. Apontamos aqui, por exemplo, se os funcionários são prestáveis, se as instalações são limpas, se todos os espaços da instituição são acessíveis, se os residentes que lá estão são pessoas ativas, a luminosidade dos espaços, os jorrins. Depois também deverá terem atenção se perguntar se pode personalizar o seu quarto, os horários logicamente de entrada e saída caso queira sair com a família e qual será o seu parceiro se algum dia tiver que partilhar quarto. Ou seja, deverá sempre decidir com a plena consciência que avaliou todos os prós e contras do serviço ou da instituição em causa. Muito bem, entretanto e para terminar a última questão é onde podem os consumidores dirigirem-se para obter mais informações, digamos assim? Certo, os consumidores podem-se dirigir aos serviços de atendimento da segurança social da sua área de residência, é lá que normalmente têm estas informações todas. Também se poderão dirigir-se, conhecerem as IPSS que apoiam, que fazem este tipo de serviços na localidade e depois também pode consultar a listagem das respostas sociais na carta social, está disponível em www.cartasocial.pt, onde consegue efetivamente fazer uma pesquisa detalhada por serviço e por IPSS na sua área de residência. Muito bem, doutora Isa, como sempre, deixo-lhe uma mensagem para os nossos ouvintes da RCI e da Rádio Cultura de Ceia, para os ouvintes também de Ceia, uma mensagem sobre este tema. Certo, aqui queremos só deixar a nota que as pessoas idosas devem ser vistas como pessoas válidas apesar das suas limitações ou incapacidades e portanto aqui é muito importante adequar o tipo de respostas a cada caso, tendo sempre como referência a melhoria da qualidade de vida da pessoa em que está. Depois também só deixar a nota que a DECO promove as sessões informativas sobre estas questões dos direitos dos consumidores e do investimento ativo e portanto se estiverem testados podem sempre contactar com a DECO Centro, estaremos aqui prontos para prestar sempre a melhor informação. Muito bem, doutora Isa, muito obrigado por este tempo e por este fabuloso tema. Voltamos para a próxima terça-feira com uma nova temática, a continuação de uma boa semana para si. Um bom dia e até à próxima fase DECO. Bom dia.